Foi aqui em Pato Branco, na rua da Copel, número 100, o início da implantação do programa Rede Elétrica Inteligente aqui na região sudoeste. Todos os tradicionais medidores serão substituídos por novos aparelhos munidos de muita tecnologia. A gente espera ter um ganho muito grande em relação aos desligamentos, a quantidade de desligamentos de energia, a qualidade do fornecimento como um todo. Além disso, ele vai ajudar a detectar exatamente o ponto da falha. E nossos consumidores terão a vantagem de ter um acompanhamento simultâneo pelo aplicativo que a Copel possui, o Copel Mobile. Então, elas vão poder fazer toda a gestão do seu consumo através do aplicativo. O cliente não terá custo. Essa mudança não terá custo nenhum para o consumidor. Espera-se qualidade, um aumento significativo de qualidade de fornecimento. Com a nova tecnologia, sai de cena o fazedor de leitura da Copel. Os furtos de transformadores tendem a diminuir. As leituras já serão coletadas direto pelo sistema, pelo fato do medidor possuir comunicação. Então, isso vai permitir o monitoramento do consumidor. Aqui cabe um recado também para quem está furtando o transformador para vender o cobre. Vai ter um comunicado, o sistema vai detectar onde houve. Isso, exatamente. Ele vai contribuir muito com a questão de furtos também de equipamentos, de energia. Vai ser possível detectar essa falha e automaticamente a nossa central já vai ficar sabendo e já tomar as diligências. Serão beneficiados na primeira etapa 73 municípios nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul do Paraná. E na segunda, mais 78 municípios, incluindo as três regiões já citadas e mais municípios da região metropolitana de Curitiba. Serão investidos R$ 820 milhões no projeto. O trabalho está sendo executado por um consórcio de empresas. O engenheiro chinês Yen Shun Pan é o representante do grupo. Ele explica que, além do Japão e Estados Unidos, a tecnologia já está sendo empregada na China com sucesso. E que, entre os benefícios diretos, também ajuda o meio ambiente e o futuro do planeta, com menos deslocamentos das equipes técnicas. E que, além do Japão e Estados Unidos, também incluindo a China.